Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Maria, conhecida como Maria de Nazaré, é chamada pelos católicos e ortodoxos de Virgem Maria, Maria Santíssima, Santíssima Virgem e de Nossa Senhora. Ela foi a mulher israelita de Nazaré, identificada no Novo Testamento e no Alcorão como mãe de Jesus através da intervenção divina. Jesus é visto como Messias, o Cristo em ambas as tradições, dando origem ao nome de Jesus Cristo. O nosso programa de hoje é sobre Maria, conhecida como Nossa Senhora. E nada melhor do que nós começarmos a falar de Maria aqui em Aparecida, onde ela é venerada como a padroeira do Brasil. E no programa de hoje, um passeio pelo Rio Paraíba. Chegamos exatamente no ponto onde acharam Nossa Senhora. Na Turquia, temos a casa onde Nossa Senhora teria passado os seus últimos dias. Os mistérios da Nossa Senhora do Mel. Essa imagem verte mel, azeite, vinho e sal. Bem, nós estamos aqui nessa ala do santuário, onde está exposta a imagem original, aquela que foi encontrada pelos pescadores de Nossa Senhora. Eu estou com o padre Helder, que é missionário redentorista, acabou de celebrar a Santa Missa, e ele vai nos ajudar para falar um pouco dessa imagem tão emblemática e tão venerada, não é, padre Helder? Essa imagem, ela é uma das mariofanias, nós chamamos, uma manifestação de Maria, uma apresentação dela, ela que apareceu em tantos lugares do mundo, aqui ela foi resgatada das águas do Rio Paraíba, no ano de 1717. Agora, quando ela foi resgatada do Rio Paraíba, há 300 anos atrás, ela ficou abrigada na casa de um dos pescadores durante muitos anos. Depois ela teve uma trajetória até chegar aqui. Sim, ela foi resgatada das águas do Rio Paraíba em duas partes, o corpo primeiramente e depois a cabeça. Então aqui já existe. E jogaram a rede e veio o corpo. Exato, jogaram a rede e veio o corpo, depois jogaram novamente a rede e veio a cabeça da imagem. Aqui já tem uma expressão milagrosa, uma manifestação de Nossa Senhora, do seu carinho, ela que escolheu ser presença na nossa história enquanto povo brasileiro, desta forma. E ela foi encontrada enegrecida pelas águas do Rio Paraíba e naquele momento sendo interpretada como a virgem protetora dos escravos, daqueles que viviam a escravidão. E grávida. E grávida, porque ela é uma imagem da Imaculada Conceição. É um dos títulos de Nossa Senhora, Maria concebida sem pecado original. Então, porque o manto dela cobre a parte da imagem. Mas quando nós olhamos sem o manto, nós vemos uma pequena protuberância. A barriga de Maria, grávida de Jesus, nosso Salvador. Perto da Basílica, você pode navegar pelo Rio Paraíba e chegar ao local exato onde a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada. Estamos agora na balsa, no Rio Paraíba, e chegamos exatamente no ponto onde os três pescadores, o Domingos, o Felipe e o João, acharam, em primeiro lugar, o corpo de Nossa Senhora, jogaram a rede novamente e veio a cabeça que se encaixava perfeitamente no corpo. O Fernando Ramos, que ele é aqui do Parque Três Pescadores, esse é um passeio que todo mundo pode fazer. Exatamente, Mauri. A gente tem esse passeio de balsa, nesse local sagrado, disponível aqui no nosso Parque Três Pescadores. Na época, os pescadores sofriam uma grande crise da pesca. Após a aparição da santa, os peixes apareceram em abundância. O nome Nossa Senhora Aparecida se deu ao fato de ela ter aparecido no Rio, tornando a imagem um propósito de muita fé e milagres. Aqui é a Basílica Histórica. Essa Basílica tem 136 anos, portanto, ela foi concluída em 1888. E é onde a imagem original, que vocês já viram comigo, estava abrigada até ser levada para a nova Basílica. Isso aconteceu em 1982. Estima-se que a Virgem Maria tenha aparecido mais de duas mil vezes pelo mundo, mas o Vaticano só reconheceu 16 delas. Quantas denominações existem de Nossa Senhora? São muitas denominações. E é bom que aprendamos isso e que guardemos essa informação. Qualquer que seja a aparição, qualquer que seja o encontro da imagem, é sempre Maria, a Mãe de Jesus. Nós temos Nossa Senhora, que estamos celebrando Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Guadalupe, a Imaculada Conceição. Então, temos muitos títulos oferecidos onde ela tenha aparecido. Ou alguma história voltada, ou teológica também, como é a Imaculada Conceição. Um detalhe importante, vocês estão vendo a imagem de Nossa Senhora. Esta coroa que está na imagem foi doada pela Princesa Isabel. Sim, é a coroa que a Princesa Isabel agracia Nossa Senhora Aparecida, reconhecendo na imagem a verdadeira rainha. Rainha dos céus e da terra. E nós que apresenteamos constantemente com este santuário tão bonito que acolhe milhões de pessoas ao longo de todo o ano. A Basílica de Aparecida é o maior templo religioso católico do Brasil e o segundo do mundo. Apenas atrás da Basílica de São Pedro, no Vaticano. São 143 mil metros quadrados de área construída, no estilo neoromânico. A Basílica Nova surpreende pelas dimensões. A área construída é equivalente a oito estádios de futebol. O santuário é visitado anualmente por aproximadamente 12 milhões de romeiros. Tem espaço para 42 mil pessoas, infraestrutura para receber grandes multidões. São rampas antiderrapantes, elevadores para visita ao mirante, ambulatório, praça de alimentação, lojas, fraudários, estacionamento para 2 mil ônibus e 3 mil automóveis. Além de um sistema de segurança que inclui 200 agentes, câmeras de vigilância e patrulhamento motorizado. E agora nós estamos na sala dos milagres. O Padre Aldo estava me descontando que eles recebem aqui na sala de milagres, por mês, 19 mil objetos. Objetos que são... Ex-votos, chamados ex-votos. Objetos de paga de promessa, de agradecimento por uma graça alcançada. E nós temos aproximadamente 19 mil objetos que são trazidos todos os meses. No mês de outubro, mês da festa de Nossa Senhora, chega a 30 mil objetos. As fotografias aqui em cima, no teto, são 70 mil fotos. Nós temos aqui, inclusive, o capacete do Ayrton Senna, que foi trazido pela sua irmã, pedindo pelo descanso eterno de Ayrton Senna, que foi tão expressivo, tão bom dentro da nossa história brasileira, um exemplo de vida. Nós temos também do Ronaldo Fenômeno, a camisa assinada, de sertanejos que passaram por aqui. Mas todos os objetos têm a mesma importância, mostrando gratidão, mostrando confiança, expressando a fé. Fale-nos de alguns milagres, padre. Aqui, por exemplo, nós temos uma pessoa que sofreu um assalto. E aí, a bala ficou presa, parou no celular. O celular o protegeu. Protegeu, o celular protegeu a vida da pessoa. Aqui nós temos outra graça alcançada, e a pessoa reconhece e traz aqui o seu ex-voto. Um pacote de dinheiro no bolso serviu para proteger contra uma bala também. O dinheiro está aqui, inclusive, destruído. O celular está aqui também. Também. Alguns cristãos sentem a necessidade de entender melhor a figura e a missão de Maria, a mãe de Jesus. O caminho para esse aprendizado é a Mariologia, parte da teologia que estuda a figura, o mistério, a missão e o significado de Maria. Esse estudo é feito em grupos, comunidades, centros culturais, academias, associações, institutos e faculdades. A figura da Virgem Maria está presente em diversos países pelo mundo, cada uma com características e histórias próprias. São diferentes formas de manifestações que, com o passar do tempo, conseguiram ser comprovadas, como Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, Nossa Senhora da Salete, na França, que apareceram para pastores e revelaram segredos da humanidade. Nossa Senhora de Chiquim Kirá, na Colômbia, ganhou vida dentro de um quadro, com a sua imagem retratada. Virgem do Carmo, no Chile, tem uma estrela branca na bandeira do país, em sua homenagem. Nossa Senhora de Luján, da Argentina, paralisou bois que levavam sua imagem, escolhendo ela o lugar que queria ficar. Tempos depois, uma capela foi construída no local. Na Turquia, temos a casa onde Nossa Senhora teria passado os seus últimos dias. É uma casa de pedra, conservada e naturalmente envolta de muitas preces. É uma visita obrigatória dos devotos de Nossa Senhora. A autenticidade da construção vem de diversos arqueólogos. Baseados em documentos, conseguiram precisar este exato locão. A Virgem Maria teria morrido aos 67 anos e sua ascensão aos céus é celebrada em toda a Europa no dia 15 de agosto. No próximo bloco, os mistérios da Nossa Senhora de Guadalupe, no México.